E aí, pessoal, venho contar aqui pra vocês um filme que, na verdade, eu não sabia que se tratava diretamente do Moby Dick, né? Mas quando eu comecei a assistir, eu pensei, não é a orca, é uma baleia, é o Moby Dick. Uau! Porque eu sempre quis ler esse livro, eu nunca li, mas eu vou ler. E aí, esse filme surgiu em meados de 2015 e eu pensei, nossa, será que é só aqueles filmes? Porque o elenco todo bem famoso, a gente tem ali o Chris Hempworth, o Cillian Murphy, o Tom Holland e o Brandon Gleeson, o Ben Whishaw, sabe? Assim, é muita gente famosa junto. Fiquei na dúvida se realmente era um filme bem sério, assim, tratando da história do Moby Dick ou será que seria só um filmezinho ali que fizeram pra ganhar uns poucos milhões. Mas eu amei esse filme, achei os efeitos visuais, nossa, muito, muito bons. E o plot dele, que é a tripulação do barco baleiro, né, Essex, precisa fazer o impossível para sobreviver em uma ilha deserta após sofrer um brutal ataque de uma baleia gigantesca. Só que isso é muito vago, né? Porque antes de chegar nessa ilha acontece muita coisa. Então, olha, eu indico pra vocês esse filme, ele é muito bom. Tem o Moby Dick original de 56, tem de 2010, nossa, tem vários, né? Mas o que eu achei mais legal é que é uma história real, gente. Eu achava que não, mas é uma história real e essa história tá no... Tipo, o cara ali que era o Owen Chase, ele escreveu um livro de três páginas, mas ele escreveu um livro falando sobre esse infortúnio aí, sabe? Meu Deus, sério, é muito bom, muito legal.